Olá, para você ligado na programação da TBO, vamos às principais notícias do dia aqui no Boletim 90 Segundos, que já está no ar. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso anunciou que abriu licitação para pavimentar a rodovia MT-130 na região do Distrito de Santiago do Norte, em Paranatinga. O local está em uma região com crescente produção de grãos e de bovinos e a abertura deste corredor viário facilitará o transporte da produção agropecuária, principal atividade da região, além de garantir mais qualidade de vida à população e impulsionar a economia. O distrito também está localizado próximo a outras obras de infraestrutura realizadas pelo governo federal, como a BR-242, que liga as regiões norte e nordeste de Mato Grosso, e a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. A licitação será no modelo de regime diferenciado de contratação do tipo menor preço e em lote único. O trecho a ser asfaltado tem uma extensão total de 24 quilômetros e o valor estimado da obra é de R$ 23.300.000. A abertura das propostas será realizada na sala de licitações da CINFRA, em Cuiabá, no dia 16 de novembro. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. Para que você fique sempre muito bem informado, a gente volta ao longo da programação com outras notícias para você. Até logo!